E aí galera do canal Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, o título do vídeo é esse mesmo aí que vocês estão vendo, tá? Galera, eu fui roubado, certo? E roubaram o meu celular, tá? O iPhone que eu gravo. É, o pessoal mais antigo do canal aí sabe, né? Eu gravo com iPhone, galera, porque eu não uso o GoPro e o GoPro é bem cara também, né? Eu gravo com iPhone aí desses mais velhos. E é um celular bom, né? De uma imagem muito boa. Quando eu comprei ele, eu tive que vender o meu drone. Eu tinha um drone, né galera? O pessoal também sabe disso. Batalhei pra conquistar aquele drone. Eu tenho uns, acho que é 4 ou 5 vídeos meus que tem as imagens do drone aí. Aí eu vendi ele pra comprar esse celular, né? Ajuntei mais um pouco de dinheiro, que esse celular é um pouco caro. E também eu gosto de usar ele porque é o único celular que tem essa função de gravar e ao mesmo tempo gravar eu, gravar o meu rosto, né? O que se passa atrás de mim. Então, eu sou o único que grava desse jeito, galera, né? Aqui no YouTube, porque como eu vou sozinho em todas as minhas investigações, eu gosto de mostrar pra vocês o que realmente acontece nos meus vídeos, né? Não gosto de fazer muita edição, não tem corte nos meus vídeos, né? Eu trago a realidade mesmo do sobrenatural pra vocês. Porque gravando assim e gravando eu ao mesmo tempo, galera, eu consigo pegar algumas coisas e quando eu pego com certeza vai ser filmado e eu vou trazer aqui pra vocês no canal. Galera, só que infelizmente roubaram esse meu celular, tá? Tô bem triste, galera, bem triste, nem dormi direito, tô até com a cara de, sabe, de cansado. E hoje eu não tinha vídeo pra trazer aqui no canal, então resolvi fazer esse vídeo aqui pra dar essa satisfação pra vocês. Eu tô indo lá comprar um celular agora, eu nem sei se a imagem desse aqui vai ficar bom, que é outro celular aqui que eu tenho, né? E tô indo lá comprar um agora. O problema é que é das economias que eu tava fazendo, galera, porque agora esse mês que vai entrar agora de setembro, eu tava indo pra São Paulo. Até mandei uma mensagem pro meu primo, que ele mora lá, né? Eu ia ficar uns dois ou três dias lá na casa da minha tia. E ele ia me levar em alguns lugares, até no Carandiru, certo? Eu sou louco pra gravar lá no Carandiru, galera. Só que infelizmente agora complicou, não sei se eu vou conseguir nessa viagem aí, porque os gastos é um pouco alto, né? E eu tive que tirar das minhas economias aí. Aí parcelei um celular velho aí que eu achei, de um cara de uma loja aí. Eu achei um celular velho, tô indo lá buscar agora. É complicado, galera, é complicado. Parece que algumas coisas estranhas acontecem, sabe? É o inimigo, acho que tentando derrubar a gente, né? É complicado, galera. A intenção do meu canal é sempre ajudar os irmãos desencarnados, né? Eu faço tudo por isso, eu faço tudo por esse canal, vocês sabem disso. Eu me esforço ao máximo, eu vou atrás dessas investigações, eu vou atrás desses lugares, lugares com histórias, eu viajo bastante aí, né? Gasto bastante também com isso. E infelizmente, galera, roubaram eu bem no sinaleiro aí. Eu creio que devia ser um moleque aí que se tivesse uns 17 anos, era muito, era muito. Eu acho que não tinha nem isso, né? Aí eu tava com os vidros abertos, parei no sinaleiro, daí ele veio como se viesse pra pedir dinheiro. E o celular com o tripé tava do lado, no banco do lado, que eu tava indo numa investigação. Aí ele viu e pegou e já saiu correndo. Eu ainda desci do carro, né? Tentei ir atrás, só que me deu um negócio assim, bem na hora, no peito, tipo, pra me parar ali mesmo. Ó, me arrepiei todinha. Me deu um negócio no peito, galera, pra me parar ali mesmo e não ir. Tipo, eu acho que foi Deus falando comigo, né? Porque poderia acontecer pior, né, galera? Bens materiais a gente consegue de volta. O problema é que é complicado, galera, mas a gente consegue trabalhando, a gente consegue batalhando, né? E eu só peço que esse rapaz que fez isso comigo aí, né, se marginal, né, galera? Porque é um marginal, a pessoa que faz isso é um marginal. Eu espero que Deus perdoe ele, né, pelos atos dele, que ele mude de vida. Porque se ele continuar nessa vida aí, ele não vai muito longe, com certeza. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele fez isso pra comprar de drogas, né? Deve ser o usuário. Aí pegou o celular lá, vai em alguma biqueira, algum lugar, vende por qualquer valor pra tá consumindo drogas, né? Infelizmente, galera, essa é a realidade do nosso país. E só que como o iPhone, ele é bloqueado, galera, eu não sei o que ele vai fazer com aquele celular. Eu também não sei mexer muito, galera, naquele celular. Eu só tinha ele mesmo por causa da câmera. Eu comprei ele por causa da câmera, porque eu tenho o meu particular, meu celular particular, e tenho o meu da linha de transmissão, né? Então, eu só tinha ele pra câmera, né? Eu não tinha ele pra outra função. Eu não comprei ele por... Eu nem gosto desse celular, porque eu não sei mexer muito. O que me interessa nele é a câmera. E tinha aquela função de gravar e, ao mesmo tempo, gravar o meu rosto, né? Eu acho que... Não sei se ele conseguiu vender ou não. Não fui lá na delegacia, galera, registrar boletim de ocorrência. Não fui. Não fui, porque eu sei que é uma perca de tempo. Eu sei, eu sei, eu sei, galera. Eu sei o país que eu vivo. Infelizmente, galera, é complicado, né? Se eu fosse lá na delegacia, eu ia ficar várias horas lá, falando o que aconteceu, depondo, ia fazer um boletim de ocorrência e pronto. Ia ficar por isso mesmo. E vamos supor que pegue esse moleque. Vamos supor que pegue ele. Vai ficar dois, três dias na cadeia e, ó, vaza. Vai ser solto de novo. Essa é a realidade do nosso país, infelizmente. As leis do Brasil é essa. Então, a gente tem que se conter com isso. A gente não tem o que fazer. Não pode fazer nada. Os governantes acham que tá bom desse jeito. E vai fazer o quê, né? É triste, galera. É triste. Porque a gente batalha pra conseguir as nossas coisas. A gente soa, né? A gente corre atrás. Eu corro atrás. Tudo que eu faço é digno de trabalho. É digno da minha correria. Peço proteção pra Deus. Né? Corra atrás, galera. Corra atrás. Vocês sabem que eu faço esses vídeos sozinho desde quando eu comecei. Gravo sozinho. Não tenho câmera que segura a câmera pra mim. Gravo sozinho. Edito sozinho. Né? Até a minha edição é tranquila, né, galera? Porque eu não faço corte. Eu não invento muita coisa na edição. Eu tento trazer um vídeo mais limpo pra vocês. Né? Porque o sobrenatural é isso, galera. Tem que ser mostrado limpo. Eu penso assim. E faço tudo sozinho, galera. Tudo sozinho. Às vezes vou nessas investigações. Me machuca. Acontece algumas coisas estranhas, né? Já aconteceu várias coisas ruins comigo. Carro estragou. Coisas estragaram. Teve uma época aí que tava meio difícil pra mim. Vocês lembram dessa época? Passando por cada coisa. Mas, ó. Fui, 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 fui. E Deus... É assim, galera. Tem aquelas barreiras na frente. Mas eu vou passando por cima de tudo. Né? E com certeza essa daí eu passo por cima dela tranquilo. É... Eu só peço de coração mesmo, galera. O que eu peço é que esse rapaz, ele se arrependa e ele pare de fazer isso enquanto é tempo. Porque senão... Ele não vai durar muito tempo fazendo isso. Né? É... Sei lá. Eu perdoo ele por ele ter feito isso comigo. Eu perdoo. Sério. De coração eu perdoo. Né? Na hora ali deu raiva. Igual eu falei pra vocês. Até desci do carro, né? Com vontade de ir atrás. Porque dá vontade, galera. De ir atrás, pegar e... Sabe? Eu não vou mentir pra vocês, não. Dá vontade de pegar e dar um cacete mesmo. Mas alguma coisa me segurou assim. Igual eu falei. Até me arrepiei, né? Alguma coisa me segurou. Tipo, não vai, não vai. Que pode acontecer alguma coisa pior. Né? Porque reagir ao assalto é complicado, galera. Muita gente... Muitas pessoas aí no nosso país morrem reagindo ao assalto, né? E... É isso, galera. Infelizmente, o recado que eu tinha pra dar pra vocês é esse. Tô indo lá agora buscar um celular. Igual o que eu tinha. Né? Igualzinho o que eu tinha. É um iPhonezinho velho, né? Tô indo lá buscar um. Achei um bem baratinho. Só que aí igual eu falei. Mesmo assim, vou ter que tirar das economias que eu tava fazendo. Vou ter que fazer umas correrias aí. Não sei se eu vou conseguir tá fazendo essa viagem por agora. Né? É... E é isso, galera. O recado era esse. É... É doído, galera. É doído. É complicado. É... Às vezes você desanima, né? Mas eu peço proteção pra Deus sempre. Pra tá me guiando, me protegendo. E eu sei que ele me dá muita força, né? Pra eu tá superando os obstáculos aí da vida. E... Com certeza esse aí vai ser mais um. Né? Graças a Deus não aconteceu nada mais de grave. Não roubou nada mais caro, assim. Tipo... De roubar um carro. Imagina, galera. Roubar o seu carro. Roubar a sua moto. É complicado, galera. Daí é um negócio que é complicado. É mais caro. Né? Foi só um celular. Mas mesmo assim... Era a minha ferramenta principal do meu canal. Né? Que eu uso muito. E... Mas é isso aí, galera. O recado que eu tinha pra dar pra vocês era esse. Espero que vocês tenham visto esse vídeo inteirinho. Só tô dando uma satisfação aí. Porque senão eu ia ficar sem vídeo pra postar no canal hoje, né? E tô indo lá agora fazer a correria pra comprar esse celular. Já vou comprar ele. Nem sei se eu vou conseguir almoçar hoje. Vou fazer uma correria aí. E já tenho que gravar dois vídeos. Eu tenho duas investigações pra fazer. Né? E... E é isso, galera. O recado era esse. É... Muito obrigado a todos vocês que estão sempre junto comigo aqui no canal. Comprando meus vídeos do começo ao fim. Né? É... Deixando o seu like. Compartilhando meus vídeos. Ajudando o canal aí. Eu sei que muita gente vai vir aqui. Vai deixar mensagem de carinho, de apoio. Desde já, muito obrigado a todos. Né? Muito obrigado ao pessoal do WhatsApp que me ajuda bastante. Ao pessoal do Instagram. É... Galera, eu não vou ficar falando muito aqui não. Senão é sério. Eu acabo chorando. Não sei se sabe. Eu sou meio chorão mesmo, né? E... Mas é isso aí. Bola pra frente. Vou lá. Graças a Deus. Deus me dá a oportunidade. Através da minha coragem. Do meu trabalho. Da minha determinação. Que eu vou conseguir comprar outro celular. Já tá. Já mandei mensagem pro cara. Ele tá segurando pra mim lá. Eu só vou lá buscar. É... E bola pra frente, galera. Continuar gravando os vídeos. Né? E pedir pra Deus. Só proteção. Só proteção. Eu creio que isso aí seja um inimigo querendo me travar, né? Coisas ruins. Demônios, galera. São demônios querendo travar o meu trabalho. De ajudar os irmãos desencarnados. Eu creio que seja isso, né? Porque demônios agem de várias formas, galera. De várias formas os demônios agem. Na vida de uma pessoa, né? E às vezes quer fazer o mal pra gente de todo jeito. Mas eu creio muito em Deus. Eu creio muito em Deus. Acredito em Deus. E... E... E creio que vai dar tudo certo. Já deu, né? Porque o celular já comprei. Só tô indo lá buscar. Só... Infelizmente, igual eu falei, né? É... O problema vai ser a minha viagem que eu ia fazer. Mas isso daí eu vou... Eu vou me virando, né? Qualquer coisa, meu pai aqui me ajuda. Que sempre me ajudou. Meu pai nunca me deixou na mão. Tenho minha família, né? E é isso aí. E tenho vocês também. Que me dão muita força. Muito... Muito carinho aqui no canal. Palavras bonitas. Mensagens bonitas. E é isso aí, galera. Eu tô indo lá agora buscar o celular, tá? Espero que vocês tenham visto esse vídeo até aqui. O recado era esse. Desculpa por hoje não ter uma investigação aqui no canal. Mas infelizmente, galera, tem coisas que acontecem que a gente não pode fazer nada, né? Beleza? Um ótimo dia a todos, tá? Que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, hein?